Renato do Armazém Paraíba, boa tarde, teve um sujo Renato. Muito boa tarde. Teve um sujo, meu amigo Renato. Não tem como né, não tem como ter sujo, tem que ter alegria ao teu lado menino. De um sorriso estonteante desse, olha só. Vamos embora que eu vi que você trouxe hoje dois celulares. Verdade. Pro papai também? Pra o papai. Olha só, muito boa tarde você que está em casa acompanhando o tambaú da gente. Deixa eu dar uma dica bacana, dia dos pais está chegando, nada melhor do que dar um presente daquele especial. Lógico, além do amor, do carinho, do respeito. É o mais importante. É o mais importante, né? Agora ganhar um presente, todo mundo gosta, né? Agora, ó, pra você ter ideia, o meu pai tem 77 anos e agora entrou no mundo da tecnologia. Todo mundo quer estar conectado. Pois é. Então, smartphone. Smartphone. Seu pai é tecnológico? Então, vem pra cá. Karine, mostra esse aqui. Esse é o J2. Esse é o J2 Core. Dá um toquezinho nele aqui, por favor. Olha só que maravilha. É um aparelho moderníssimo, que tem duas câmeras, com a qualidade de imagem incrível. Você baixa os aplicativos e tem um mundo no toque da palma da sua mão. Aí você fala no WhatsApp também, sem problemas. O aparelho é espetacular. O preço, você confere aí na tela, preste atenção. Olha só, apenas R$ 499 a vista. Tá no precinho, hein? E 10 vezes de R$ 49,90 sem juros. Então, tá no precinho. Se for pra pagar a vista, tá bom. E se for pra dividir, paga que nem sente, né? Paga que nem vê. Agora, quem quer um pipoco do trovão? Top, um top. Esse é o top. E cai, cai, Karina, pra tu ver. Gente, é um aparelho que tem tela em AMOLED. O grande diferencial dele, você sabe qual é? Não, pode falar. Eu já vou falar pra você. E vou falar pra você que tá em casa agora. A tela dele é gigante. Tem bateria de longa duração. Tem uma memória incrível. E aí, meu amigo? 32 GB, hein? 32 GB. Essa é foto que não acaba mais, viu? Olha só, menino. É um aparelho moderníssimo. Esse é o A20. Pegue já o seu. O preço, você confere aí na tela. Se liga. R$ 999 ou R$ 10,99, R$ 100,00. Gostei desse azul, viu? Com azul espelhado, é invocado. Esse é invocado. Então, não perde tempo. Nossas lojas de portas abertas. Pra você que não tem tempo, nós temos a loja do Mangabeira Shopping, que fica até às 22 horas. Lá em Patos, tem a loja do Pato Shopping, mas tem as três lojas também no centro do Patos. Aqui em João Pessoa não é diferente. Tem Campina. Onde você for, tem uma loja sempre perto de você. O melhor presente que você vai encontrar pra o seu pai é a Norma Sem Paraíba. É verdade. Tem, além de smartphones, tem uma grande variedade lá. Sempre um precinho que cabe no seu bolso. Compre o produto e leva na hora. Muito bem. Compre e leva na hora. Valeu, Renata. Então, até amanhã, hein? Até amanhã. A gente vai pra um intervalo bem rápido.